Nos últimos 29 anos, pude registrar e trazer para vocês muitos momentos da rota. As mudanças, as suas místicas, as suas doutrinas, isso em patrulhamentos e documentários. E no vídeo de hoje, vamos ver ao fundo a quarta cia de Rota Vespertina, ainda em ruínas, em virtude de um incêndio que nunca foi esclarecido. Vamos ver três policiais de Rota Noturna, na madrugada, em uma solenidade, recebendo o tão almejado braçal de Rota. Vamos ver o que acontece assim que eles recebem o braçal. Vamos assistir. E aí, quem vai receber? Quem vai receber? Ele recebeu o sargento, o papel do Cárdenas. Depois é que ele está no seu tiro. Você vai fazer o seu tiro? Você vai fazer o seu tiro? Você vai fazer o que tem, cara. Isso, eu saio de forma, eu confio. O balão não está aí, nem isso. O balão é padrinho do Albuquerque. Aqui tem a presa para se vestir. O balão é padrinho do Albuquerque. Esse etário está aqui. Aqui tem a presa para se vestir. O balão é padrinho do al嘿ado. O balão é padrinho do alnuo do Albuquerque. O balão é padrinho do alhell. Você tá cool, companheiro. O balão é padrinho do alcanque. Bora. Bora, velho Você é companheiro? Descansa Bom senhor, estamos aqui mais essa noite Pra apagar o braçal dos mais três concorrentes aí da Rota Noturna Volto a lembrar aí a todos O braçal não significa que o policial militar atingiu aí o final da caminhada dele aqui na Rota É só mais um passo e é o começo Daqui pra frente a cobrança com ele é dobrada Certos erros não vão ser mais admitidos Ainda tem muito pra aprender Então a quem vai receber meus parabéns E é daqui pra cima Porque pra baixo a gente não admite Gostaria aí que saísse de forma aí o Sargento Lima Soldado Carlos Soldado Albuquerque Para se posicionasse a frente da tronca Vou mais pra direita aí Centraliza aí com o monoboto Isso Os padrinhos fora de forma Pra efetuar aí o pagamento do braçal Os padrinhos fora de forma Pra efetuar aí o pagamento do braçal Não tem nada Não tem nada de ser Eu vou colocar o bote Eu vou colocar o bote Cadê o senhor? Companhia, sentido? Nesse momento pode apagar o braçal Posição de sentido, recipiandade Aquele que eu vou colocar o braçal Não... Eu vou colocar o cão É daqui Não tem nada de ser Não tem nada de ser Não tem nada de ser O padrinhos podem retornar aí fora O padrinhos podem retornar em forma Does padrinhos podem retornar em forma Companha, descansa Companhia, sentindo? Os novos braçais, venha a voltar, vamos ver. Para o juramento, profissão. Bem que incorporando minhas ondas ostensivas, Tobias de Aguiar, prometo honrar este braçal e esta boina, símbolos de dignidade, moralidade e legalidade, na defesa da sociedade paulista, das tradições do batalhão Tobias de Aguiar e da polícia militar do estado de São Paulo. Vem a voltar, vamos ver. Mariana, é o sarco. Agora, como novos braçais de rota noturna, os senhores podem entrar em forma. Normalmente abriria a palavra ao pessoal, mas acho que eles vão querer conversar lá em cima depois, para não ficar atrasando devido ao avançado do horário, sem mais milongas. Companhia, sentindo? Ao fora de forma, o grado de rota. Fora de forma. Arte! Rota! Parabéns aí, meu irmão. Parabéns aí, meu irmão. Parabéns aí. Parabéns aí, meu irmão. O que que é? A gente vai não? A gente vai brincando. A gente vai brincando. A gente vai brincando. A gente vai brincar. 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 E assim pudemos assistir um dos momentos mais importantes dos policiais de rota. A gente vai brincar. 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 A gente vai brincar.